Como melhorar e aumentar a memória do seu celular, parte 2 Hey Berenice, sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Sabe aquele momento que seu celular fica lotado de arquivos e mensagens e você não sabe como melhorar a memória? Eu vou trazer alguns métodos nesse vídeo, quem não viu a parte 1 provavelmente está no card ou na descrição do vídeo Lembrando que a parte 1 é um jeito mais fácil de estar melhorando a memória do seu celular Essa parte 2 também dá, mas o 1 é o melhor Você vai no seu WhatsApp, os três pontinhos, configurações, armazenamentos e dados, gerenciar armazenamento Aqui vai ter, vamos pegar esse grupo aqui por exemplo Ó, tem todos os áudios e arquivos que foi aqui Você pode selecionar um ou selecionar todos e apagar Esse é o primeiro método O segundo método, você vai no seu gerenciador de arquivos, seja qual que você estiver usando Eu aconselho a usar o Files do Google, pode ver 96 GB 0,96, tem menos de 1 GB de memória Você vai na pasta WhatsApp Lembrando que você tem que estar com a configuração dele ativada Você vai nas configurações Mostrar arquivos de pasta oculta Depois de você fazer isso, você volta Vai no seu armazenamento interno Vai lá na pasta WhatsApp Vocês podem ver que apareceu um monte de coisa Eu vou usar o WhatsApp Business, que é o que eu uso Eu uso os dois, mas eu estou no WhatsApp Business aqui Vai em mídia Primeiro, statuses Todos os statuses que você vê vai aparecer aqui Como vocês podem ver, eu vi poucos status Por isso que não tem aqui Primeiro item E essa pasta só aparece se você tiver aquela configuração Aí aqui vai ter várias pastas WhatsApp, vídeos, imagens Aqui vai estar tudo salvo Vamos pegar vídeos Vai ter os que você recebeu e os que você enviou Supondo que você enviou várias vezes para várias pessoas o mesmo vídeo Aqui nem aqui, tem duas vezes o mesmo vídeo Você pode apagar o vídeo Ou você pode mover para Daí você coloca o cartão de memória Ou você pode compartilhar na nuvem e salvar Caso você queira algum arquivo que você esteja aqui Eu aconselho muito você ir no WhatsApp Business WhatsApp Voice Notes O meu é o Business Você vai selecionar os que você quer Aqui tem os áudios que você manda e recebe Olha Os áudios de voz também pesa bastante Vocês podem ver Eu apaguei esses dias um tanto Eu apaguei esses dias um tanto E já está em Vamos ver quantos Quanto que já está aqui o meu Eu apaguei esses dias um tanto das vozes Olha Já está em 1GB e 94 58.000 arquivos Tem mais de 58.000 arquivos Imagina Olha só isso 58.000 Então imagina 58.000 Eu tenho quase 2GB Aí você quiser fazer um backup Mesma coisa Compartilha para onde você quer Ou apaga Eu faço uma limpeza programática para mim Eu seleciono os que eu quero Eu seleciono tudo Eu seleciono tudo Desmarco os que eu quero manter Por exemplo Eu quero manter os mais recentes Deixa que os que apague Aí eu vou Movo para o cartão de memória E pronto Está melhorada a memória do celular Essas são algumas técnicas Se você quiser a parte 3 Já me segue Se inscreve no canal Deixa o like aí E comenta Eu quero a parte 3 Ou comenta Maracujá azedo Que aqui é a nossa Deixa aqui Para você ter mais dicas Como essa Obrigado Até a próxima E tchau Tchau